Todo mundo sabe que dirigir e usar o celular não combina, mas às vezes essa é uma prática muito usada no dia a dia. Motoristas atendem o celular e permanecem no volante. Para evitar esse problema, vou passar dicas de forma que você evite o contato com o celular durante o momento que está dirigindo e consiga fazer uma boa viagem. Meu nome é Gilberto e esse é o tema desse vídeo. Inicialmente eu ganhei da minha cunhada esse saquinho onde eu podia portar o celular. No entanto, eu percebi que mesmo assim o celular me chamava a atenção. Então, tendo conhecimento, sabendo da minha dificuldade, eu tomei outra atitude. Uma alternativa que eu encontrei para evitar o acesso ao celular foi colocar atrás do banco. A outra forma que eu encontrei foi justamente pegar o celular e colocar dentro da mochila. Se necessário for para fazer uma viagem com segurança, colocar a mochila com o seu celular no banco traseiro ou no porta-malas, você deve tomar essa atitude para não ficar preocupado e a viagem seguir em paz. Aproveite todo o trajeto, aprecie as paisagens, curta, converse com aqueles que estão junto com você ou até ouça uma música. Espero que tenha gostado e tenha uma ótima viagem com toda a segurança, protegendo quem está com você e evitando qualquer acidente. Até o nosso próximo vídeo. Até o nosso vídeo.